Estamos aqui, gente, por diversas vezes a respeito desses cabos de internet que estão soltos, pendurados na rede de energia aqui da cidade. Na semana passada, o prefeito Ângelo Guerreiro, inclusive, ele criticou a Companhia de Energia Elétrica, a Electro, que é responsável por essa rede, pela fiscalização. Na oportunidade, o prefeito disse que falta fiscalização, até porque a Electro, ela recebe para isso. O repórter Isael Espíndola, ele esteve com a representante da Electro e falou sobre essa situação. Vamos acompanhar. Sobre esta declaração, onde o prefeito alega que é de responsabilidade da Companhia de Energia a fiscalização e também a manutenção dos cabos de internet, é que eu vou conversar com a Pamela Roca, ela que é representante institucional da Electro. Sobre essa declaração, o que a companhia pode dizer? Sim, nós temos autonomia em notificar essas empresas, porém, apenas as empresas que, de fato, apresentaram um projeto estão regular junto à companhia. Hoje, existem muitas empresas clandestinas, então fica difícil nós identificá-las para poder notificar, para que ela regularize e trate esse problema que vem sendo pontuado aqui no município de Três Lagoas. Agora, existe um canal da população, do consumidor, com essas companhias de internet, eu e com a Electro, para denunciar, para mostrar o problema, que realmente é um problema sério e grave? Assim como a Electro tem cobrado essas empresas, o cliente também pode cobrar as empresas responsáveis pela internet, que atende a sua região. Agora, Pamela, uma ação, uma resposta a tudo isso que está acontecendo, o que a companhia já pretende fazer? Nós vamos convocar essas empresas para tentar minimizar um pouco esse impacto, chamá-los para uma reunião junto à Electro e tentar entender o que, de fato, vem acontecendo, para estar aumentando essa falta de ordenamento nos fios.